Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. É um prazer estar aqui para falar do assunto que mais me dá prazer. Falar de Cristo Jesus, falar de salvação, falar de graça, falar de perdão, de pecados, falar do céu, da certeza daqueles que conhecem a salvação de saírem desse cenário para entrarem no cenário celestial e estarem ali para sempre com Cristo. Eu, essa semana, eu vi um vídeo, acho que foi essa semana, que circulou nas redes sociais. Duas senhoras estavam passando de caiaque no mar ali na Califórnia, se não me engano, ou é na Flórida ou na Califórnia. E as duas estão passando de caiaque, várias pessoas passando de caiaque, aquele mar assim, parece um espelho, né, não tem ondas, não tem nada. Elas estão vendo baleias, porque tem baleias que saem para fora e entram, saem para fora e entram, então fica todo mundo ali em volta, cada um no seu caiaque. O caiaque é aquele, aquela canoinha pequena para uma pessoa ou duas pessoas. E ali tinham duas senhoras, já da terceira idade, remando ali, e de repente uma baleia, uma baleia sai da água com a boca aberta e pega o caiaque inteiro na boca e desce de novo. Então aquilo ali foi uma cena, assim, que todo mundo podia prever uma tragédia, não é? Porque não que a baleia engula pessoas, a baleia não engole pessoas, a garganta da baleia não é suficiente para passar um ser humano. A alimentação da baleia são peixinhos muito pequenos, camarões, crio, que é um tipo de um crustáceo bem minúsculo, não tem lugar para passar uma pessoa ali, a baleia também não está interessada em engolir gente, ela não tem isso. Aquela baleia orca é diferente da que ela come, ela mastiga, mas aquela baleia ali não tem, e não tinha garganta para isso e nem estava interessada nisso, ela estava, ela provavelmente tinha um cardume embaixo do caiaque e ela abriu a boca e pegou o cardume e foi junto ao caiaque. A baleia não fez muito sentido, de repente, ter na boca um caiaque, por isso ela abre a boca e cospe o caiaque com as duas senhoras o caiaque. Elas não tiveram um arranhão sequer, elas não tiveram um arranhão sequer. E foi um risco muito grande, porque apesar da baleia não estar interessada em comer seres humanos, se ela simplesmente fechasse a boca com a mandíbula que tem aquele bicho enorme, com a força que tem, com o poder, teria esmagado o caiaque, mulheres e tudo. Mas, felizmente, elas escaparam para contar a história daquela aventura. E apareceu na TV, apareceu no Brasil no Fantástico, apareceu em vários jornais, no mundo inteiro, essa experiência delas. E eu estava pensando numa outra história, que nós estamos acostumados a chamar de Jonas e a baleia. E não é Jonas e a baleia, porque não é uma baleia. No original ali, não é uma baleia que engole Jonas. É um grande peixe. Tem algumas versões da Bíblia que falam de baleia, mas o original é grande peixe. Não sabemos que peixe que é, mas como Deus proveu o peixe nessa história de Jonas, não interessa muito que peixe que é, porque se é uma intervenção divina, alguém pode falar lá dos hebreus atravessando o mar vermelho, o que é? É um vento, é um terremoto, não interessa, é uma intervenção divina. Quando Deus põe a mão na cena, Ele faz do jeito que Ele quiser, não tem como explicar depois, não é? Quando o Senhor Jesus fala para os ventos e para as ondas pararem, elas param, ah, o que aconteceu? Ah, foi um terremoto, não, foi um vento do outro lado. Não, é intervenção divina. Então, eu lembrei da história de Jonas. Eu lembrei da história de Jonas. E é muito interessante a história de Jonas, porque ela é uma história com a qual eu me identifico muito e tenho certeza que você irá se identificar muito também. Porque Jonas tem um tema que é, resumindo tudo, Jonas é enviado pelo Senhor para um certo trabalho, e até a cidade de Nímive, que era uma grande cidade, capital do império naquela época, e pregar lá, arrependimento ao povo de Nímive, porque os pecados daquele povo eram muitos. Então, o Senhor envia Jonas com essa missão, e a Nímive pregar arrependimento para que aquele povo se convertesse nos seus pecados. E nesse livro de poucos capítulos, que é o livro de Jonas, nós aprendemos muita coisa. Nós aprendemos muita coisa. Ele começa dizendo, eu vou ler aqui o princípio do livro, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Quando você lê na Bíblia que é Jonas, filho de Amitai, é porque nos tempos bíblicos não existiam sobrenomes. Os sobrenomes são uma criação muito mais recente. Antigamente, ninguém tinha sobrenome. Todo mundo era identificado por filho de. Filho de, ou às vezes, o nome da cidade de onde vinha. Então, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nímive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. E quando ele fala grande cidade de Nímive, era grande mesmo. Uma vez eu li um relato explicando como é que eram as ruínas de Nímive, e ele diz que as muralhas de Nímive eram tão largas que carruagens passavam pelas muralhas, como se fosse uma autoestrada. E era imensa, assim, a circunferência das muralhas de Nímive, eu não tenho os números na memória agora, alguém pode pesquisar, né? Era imensa, era uma cidade muito grande, muito grande mesmo. Então, ele vai, ele vai até, a Bíblia diz que ele vai, levanta, né? Porém, Jonas se levantou, no versículo 3, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para não ir a Nímive. Ele quer fugir da presença do Senhor para Tarsis, para Tarsis. O interessante da Bíblia é que nós temos um Deus que ele tem bom humor, e ele costuma colocar pistas na sua palavra, em diferentes lugares da sua palavra, para nós nos deleitarmos com a perfeição da Bíblia. Aqui tem uma dessas pistas, né? Como aquelas migalhas de pão, que você vai seguindo lá na historinha de João e Maria, né? Que ele ia jogando uma migalha de pão, para eles poderem depois encontrar o caminho de volta. E Deus faz isso na sua palavra. O Senhor faz isso na sua palavra. Nós temos um relato parecido lá no livro de Atos, quando nós encontramos no capítulo 9 de Atos, nós encontramos Pedro, né? Pedro acaba de de orar com as pessoas que estavam dentro, acaba de ressuscitar, na realidade, ressuscitar Tabita, uma... que tinha falecido, que tinha morrido, e... ele... ele... ele estava em Jope, cidade... Atos 9, 28, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram dois homens rogando-lhe que não se demorasse em vir com eles. E Pedro foi, então, com eles, encontrou todo mundo chorando, e ali mostrava as roupas que Dorcas não tinha feito, porque ela tinha morrido agora, né? Então ele chama Tabita, levanta-te, e ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se, ele dando-lhe a mão, ele levantou, e chamando os santos e as viúvas apresentaram-lhe, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda Jope, porque Pedro está em Jope. E muitos creram no Senhor e ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Isso aqui é dito, nesse capítulo 9, de uma época em que os gentios ainda não tinham sido recebidos na igreja, que é o corpo de Cristo. Apenas judeus, até ali, faziam parte da igreja, que era o corpo de Cristo. E esse capítulo 9, que explica onde, onde Pedro está, que é em Jope, na casa de um certo Simão curtidor, ele precede o capítulo 10, que vai contar a história de um homem, um romano, um oficial romano, um centurião, de nome Cornélio, que era um homem temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo, e continuava a Deus. Então, esse homem Cornélio é o primeiro, o primeiro gentil que será recebido no corpo de Cristo. E é interessante ver que Pedro está numa situação bastante semelhante à de Jonas, lá no livro de Jonas, porque Jonas é mandado para pregar o arrependimento a uma grande cidade habitada por gentios, por gentios. E, claro, Jonas era um hebreu, um hebreu orgulhoso de ser hebreu, o povo escolhido por Deus para receber os oráculos de Deus. E aqui, Pedro é também um hebreu, Pedro é um judeu, orgulhoso de ser judeu, porque Deus teria dado aos judeus os oráculos de Deus. mas Pedro vai ter que passar aqui por um processo de aprendizado quando, enquanto o senhor trata com Cornélio, para que ele vá se encontrar com Pedro, o senhor trata com Pedro, fazendo com que ele esteja em cima da casa, no terraço da casa, orando, e apareça para ele um lençol cheio de animais impuros, porque na lei havia animais que não se podia comer, que eram impuros, e havia animais puros, por que Deus na lei proibia certos animais tendo-os como impuros e outros permitia tendo-os como puros? Porque a lei, quando você lê o Antigo Testamento, você deve entender que as coisas que foram antes escritas nos foram escritas por sinais, por sombras, sombras das coisas que haviam de vir. Era como se Deus estivesse contando uma grande parábola no Antigo Testamento com os seus personagens e coisas também, objetos e tudo mais, significando algo muito maior, muito mais importante que se realizaria no Novo Testamento com a vinda de Cristo. Então, esses animais puros e impuros do Antigo Testamento, nós aprendemos agora por que Deus tinha feito isso aqui no Antigo Testamento. é que nesse lençol havia animais impuros e uma voz do céu, Deus falando com ele, Deus falando com Pedro, mata e come, Pedro, Pedro, mata e come. E Pedro fala, Senhor, nunca comi nada impuro. Três vezes desse lençol e é dada a ordem para Pedro matar e comer aqueles animais impuros. E Pedro, de jeito nenhum, né? depois ele vai entender então que aquela aparição que teve para ele era na realidade uma revelação de Deus mostrando que os animais impuros do Antigo Testamento eram os gentios. Os animais puros eram os judeus, os hebreus. E que haveria um momento então em que Deus não consideraria mais impuros os gentios. Não considere impuro aquilo que Deus santificou. o Senhor vai falar para Pedro e Pedro vai ter que aprender essa missão, tem que se livrar daquele conceito que ele trazia da sua educação judaica para aprender agora que Deus estava falando de gente, não de animais. Deus estava falando de pessoas porque ele vai ter um encontro agora com um homem gentil e ele vai ter que jogar fora todo o seu orgulho hebreu, seu orgulho judeu de parar de considerar os gentios como animais impuros, como seres de classe inferior. Então é interessante que eu contei essa história que não é o nosso tema lá de Jonas, mas eu contei essa história para mostrar como Deus tem esse senso de humor de ligar coisas e colocar duas pessoas no mesmo lugar, na mesma cidade, duas pessoas que tinham uma missão semelhante. Jonas de pregar arrependimento para os gentios de Nínive, Pedro de pregar o evangelho da graça de Deus para um homem gentil com centurião romano. E ambos estão onde? Em Jó. Pedro, de uma forma até simbólica, tentou fugir da missão quando ele falou para o senhor não como, não como, esses animais são impuros, eu não como, ele não queria, mas o senhor teve que tratar com Pedro e Pedro vai e obedece e acaba indo pregar o evangelho para os gentios, os gentios que estão com Cornélio e eles se convertem então, e ali começa, são acrescentados os gentios ao corpo de Cristo e ali que Pedro usa uma das chaves que o senhor deu para ele nos evangelhos, não eram chaves para abrir o céu, eram chaves para abrir a entrada a entrada na igreja, o corpo de Cristo para judeus primeiro, em Atos 2 ele pregou para os judeus, três mil se converteram, agora para os gentios e depois vai aparecer ele pregando também para os samaritanos, que era uma outra classe de pessoas que eram gentios que haviam sido ensinados no judaísmo, mas eles eram desprezados pelos judeus porque eles não tinham sangue hebreu. Mas voltando então ao nosso capítulo de Jonas, nós vemos que Jonas está na mesma cidade que Pedro estava, que Pedro também tinha as mesmas resistências que Jonas tinha e Jonas quer fugir e ele encontra então, ele quer fugir da presença do senhor para Tarsis e ele desce a Jope, acha um navio que ia para Tarsis, paga a passagem, desceu para dentro do navio, isso é mais ou menos quando você está com medo de alguma coisa, você deita na cama e puxa o cobertor por cima da cabeça, porque esse detalhe de descer para dentro do navio, é importante entender que navio naquele tempo eram aquelas barcas que você vê nos filmes, tinha uma vela de cima, mas tinha um monte de remos e os caras ficavam lá no porão remando, remando o navio, porque não tinha motor, não tinha nada disso, era uma vela que ajudava, as velas não eram perfeitas ainda, ainda não tinha as velas perfeitas como teriam e seriam mais tarde, provavelmente era uma vela retangular, essa do barco, e era um grande barco só, hoje nós nem chamaríamos de navio, dificilmente seria um lugar bom para você se acomodar no porão, esse é um lugar muito felido, cheio de cheiro de peixe, cheiro de mercadorias que eles levavam e de remadores transpirando, suando, mas ele desce para dentro do navio, ou seja, ele está fugindo do Senhor, e quando você foge de Deus, o que você faz? Você quer se esconder de Deus, ele está puxando o cobertor para o Senhor na cabeça, e esse é o estado do ser humano, essa é a condição com a qual nós viemos ao mundo, todas as pessoas estão pagando para fugir de Deus, pagando para fugir de Deus, aqui não fala nada de que ele tivesse que pagar para ir a Nímib, mas nós vemos que ele teve que pagar para fugir da missão que o Senhor deu a ele de ir a Nímib, pregar arrependimento para aquele povo de Nímib, então todos nós viemos ao mundo na condição de fugitivos de Deus, o que é fugir? O que é uma pessoa que foge de Deus? É um pecador, é um pecador, quando você fazia uma coisa errada, você não fugia da sua mãe, do seu pai, do seu tio, da sua avó, da sua professora, você fugia, fugia, porque você fez coisa errada sem fugir, quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, o que eles fizeram? Eles tentaram cobrir o pecado com folhas de figueira, que era uma bobagem, porque não cobrir coisa nenhuma, tentaram se fazer uma vestimenta, entenderam que estavam agora nus na presença do Senhor, porque eles não tinham nada para apresentar a Deus, até ali eles não tinham percebido isso, o pecado é que trouxe isso à tona, eles deviam viver sempre na dependência de Deus, Adão e Eva foram feitos para viver na dependência de Deus, Deus daria tudo a ele, como tinha dado tudo o que eles necessitavam, era para eles, eles podiam desfrutar do jardim do Éden, viver maravilhosamente bem ali, de camarote, e nem se preocupar em olhar para ver se estavam vestidos ou lusos, porque para eles não fazia qualquer diferença isso, porém no momento em que eles pecam, eles são despidos, eles são despidos, eles se percebem despidos, ou seja, eles não tinham neles próprios capacidade alguma, tudo o que eles tinham até ali vinha de Deus, no momento que eles rompem essa comunhão com Deus, eles rompem também a comunhão com a fonte de todo o bem, e não só isso, eles querem fugir de Deus, eles se escondem entre as árvores do jardim do Éden, na sua fuga de Deus, como se Deus não soubesse onde eles estavam, quando o senhor lá no jardim do Éden, em Gênesis 3, fala, Adão, onde estás? Ele não está perguntando, Adão, onde estás? No sentido geográfico da coisa, ah, eu estou aqui atrás da árvore tal, do lado da pedra tal, não, ele está falando, é uma pergunta retórica, aquela pergunta que a pessoa faz, não que ela espere uma resposta, mas ela faz para revelar algo, onde estás, Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Ou seja, veja onde você caiu, menino, onde estás, Adão? Olha, olha onde você foi parar, Adão. E Adão fala assim, tive medo, me escondi entre as árvores, eu tive medo, porque a atitude natural do ser humano que é pecador, que tem culpa no cartório, é ter medo de Deus, ele não quer se aproximar de Deus, então ele foge de Deus, pica-mula, como a gente fala aqui no interior, ele quer desaparecer da presença de Deus, mas, não é possível você desaparecer da presença de Deus, até o ateu acha que consegue se esconder de Deus com todas as suas elucubrações mentais, não, não consegue, não consegue de jeito nenhum, ele só consegue demonstrar a sua tolice, a sua loucura, a sua estrutícia, tentando não aceitar que Deus controla todas as coisas, está no perfeito controle de tudo, inclusive dele, inclusive dele, então, se escondendo de Deus, o pecador se esconde, eu pergunto, você está se escondendo de Deus? Será que você está se escondendo de Deus? Você tem medo de Deus? Você tem medo de se encontrar com Deus? Pensa bem, você acha que existe alguma coisa em você que faz separação de Deus? Alguma coisa que você tem que esconder, porque se não esconder, você vai ficar revelado, nu, diante de Deus? Aqui nós temos um homem, então, revelando o que é o pecado, o pecado é fugir de Deus, isso é o pecado, isso é o pecado, entenda isso, todas as vezes que você quer fazer a sua própria vontade, você está pecando, e porque nós viemos ao mundo já formatados para fazermos a própria vontade, nós somos pecadores por natureza, e pecamos sempre que queremos fazer a nossa vontade, porque a nossa vontade é oposta à vontade de Deus, e aqui, então, Jonas está nessa condição e nessa posição também de pecador, porque ele está em fuga, Deus está lá, eu vou para lá, Deus me mandou ir para Nímile, eu vou para Cársias, que realmente, geograficamente, são direções opostas, ele pega um barco para a direção oposta, aí no versículo 4, nós vamos ver como Deus age, se por um lado o homem vive em constante fugida de Deus, em um seriado na televisão chamava-se O Fugitivo, eu notei porque eu era garoto, meu pai assistia, eu assistia também esse seriado, O Fugitivo, ele vivia fugindo, o Fugitivo estava sempre fugindo, ele nunca, nunca podia ser encontrado, ele estava sempre em fuga, e era uma vida miserável, porque ele não podia parar de fugir, naquele tempo a gente não perguntava de onde vinha o dinheiro dele para pagar as contas, tudo, mas ele fugia, 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 e aqui Jonas vai entrar nessa vida agora, de Fugitivo, imagina um cara fugitivo da lei, Jonas acaba de ingressar na lista dos procurados, só que ele é procurado por Deus, e ele é procurado por Deus não para ser preso, não, não, os homens estão todos fugindo de Deus, todos estão fugitivos de Deus, na sua condição natural, e talvez você aqui, com quem eu estou falando agora, seja um fugitivo de Deus também, talvez onde você passe, você veja pregado nos postes, procura-se, procura-se, é, Deus está procurando você, para prendê-lo, não, não, para libertá-lo, para libertá-lo, não é para prendê-lo, mas aí eu vou ter que viver de acordo com a vontade de Deus, isso não é liberdade, não é liberdade, você acha que um trem viajando nos trilhos, ele é livre ou ele é preso, tira o trem dos trilhos, o que acontece? A liberdade do trem está nos trilhos, a liberdade do peixe está na água, criança vê o aquário, fala, coitadinho do peixinho, está preso nesse aquário pequenininho, despeja a água no chão da sala, aí vem a mãe e vai encontrar o peixe morto, porque a liberdade do peixe, vida para ele, era aquele meio onde ele foi colocado ali, ele podia viver feliz, tranquilo, comendo a comidinha que colocavam lá todos os dias para ele, mas a liberdade para o homem, ele acha que está em liberdade quando ele está fugindo de Deus, ele não está primeiro, porque ele está fugindo, ele está preocupadíssimo o tempo todo, escuta uma sirene, pensa que é com ele, bandido é assim, bandido, quando está com a foto na porta da delegacia, a foto dos muros da cidade, se ele escuta uma sirene, ele já se esconde atrás da lata de lixo, porque é comigo, ele pensa que é com ele, pode ser às vezes a sirene da ambulância, mas ele se esconde, ele tem medo, ele vive com medo, o ser humano vive aterrorizado, o que Deus vai fazer com ele quando pegá-lo, mas agora aqui nós vemos então o Senhor indo atrás de Jonas, se o homem foge, o Senhor vai atrás, se Adão e Eva pecaram, se esconderam no jardim, o Senhor foi atrás deles, assim sempre, em toda a história da humanidade, o homem fugindo e Deus correndo atrás do homem, o homem buscando a distância de Deus e Deus diminuindo a distância para chegar ao ponto em que o homem está, ao ponto em que o homem está, e Deus fez isso de uma maneira fantástica, maravilhosa, uma maneira sobrenatural quando ele enviou o seu filho ao mundo, Jesus, que é Deus e homem, porque Deus é uma trindade, pai, filho, Espírito Santo, é Deus, você quer entender a trindade? Espere chegar na eternidade, porque ninguém entende a trindade, a trindade nós aceitamos pela fé, ela está na Bíblia, Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo, um Deus, três pessoas, um Deus, três pessoas, então quando Deus enviou o seu filho ao mundo, ele enviou o seu filho para salvar, para salvar, que medo é esse que você tem tanto de ser pego por Deus, de ser encontrado por Deus, quando nós lemos lá em João, capítulo três, o que nós encontramos lá, o Senhor Jesus falando assim, no capítulo no capítulo três, versículo versículo dezesseis, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, olha só, não para que condenasse o mundo, tanto é que quando ele veio no mundo, ele não fez nenhuma intervenção no mundo, ele não quis derrubar o governo corrupto, ele não quis declarar a guerra contra o invasor romano que dominava ali a Judéia, ele não fez nada, ele fez o bem pessoalmente para cada pessoa, para cada cidadão que ele encontrava, mas ele não interferiu na política, ele não interferiu no Estado, ele não interferiu na ordem como o mundo caminhava, porque ele não veio fazer isso, porque se ele interferisse, acabava tudo, fazia assim e sumiu tudo, morreu todo mundo, os homens pedem injustiça, tá bom, se Cristo estivesse vindo como o filho do homem para julgar as nações, julgar o mundo como ele virava o futuro, ele, ó, acabou, morto, todo mundo morto e condenado, então, ele veio, Deus enviou o seu filho ao mundo, no versículo 17 de João 3, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, ele veio buscar pecadores, ele veio atrás dos pecadores, os pecadores se escondendo dele e ele vindo buscá-los, ele vindo ao encontro deles para resgatá-los do pecado, da morte e da condenação eterna, no versículo 18 que fala, quem crê nele não é condenado, não é condenado, olha só, pensa assim, você é um bandido que vive nessa angústia de ser encontrado pela polícia a qualquer momento, aí você recebe a notícia que a polícia está atrás de você não para condenar você, não para condenar, mas para salvar você, para livrar você, para dar você um atestado de que você está livre, que você já está com a ficha limpa, já está com a ficha limpa, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, já está, não vai ficar condenado, você não é uma pessoa que está numa bifurcação, pensando assim, hum, será que eu vou tomar o caminho da perdição ou o caminho da salvação? Não, ninguém está nessa bifurcação, todos os seres humanos já nascem no caminho da perdição, já nascem perdidos, já nascem destinados ao fogo eterno, porque ali o final é a condenação, o juízo final, a única opção que você pode ter, ou melhor, a única alternativa, a única alternativa, porque opções você pode ter muitas, mas a alternativa você só tem uma, que é a outra, eu estou em um caminho, qual a alternativa? Aquele, outro caminho, essa é a minha alternativa, então a única alternativa a sua é a salvação, e o único meio de salvação é pela fé em Cristo Jesus, nenhum outro meio, pela graça sois salvos, mediante a fé, escreve Paulo em Efésios 2, e mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, ou dádiva, presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, ninguém se glorie, a glória própria, a pessoa fala assim, não, eu fui salvo porque eu fui bom, não tem isso na Bíblia, você foi salvo por graça, se você creu em Jesus como seu salvador, isso tem na Bíblia, isso tem na Bíblia, porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, e a condenação é esta, e agora vem o fujão aparecendo bem aqui, olha, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, então o bandido que está fugindo da polícia, ele se esconde nos becos escuros, ele se esconde nas trevas, ele se esconde debaixo da cama, porque ele odeia a luz, porque a luz vai revelar onde ele está, e por isso os homens têm aversão a Cristo, você fala de Jesus na sua rede social, você já perdeu amigos, já perdeu amigos, já diminui lá, vem lá o seu contador, diminui seus amigos, já virou crente, está falando de Jesus o tempo todo, Deus me livre, Deus me livre, a pessoa acaba fugindo, você quer perder amigos, creia em Jesus como seu salvador, mas a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, percebe, você já está na luz ou ainda está nas trevas, você está se deixando encontrar por Cristo, já foi encontrado por Cristo, ou você ainda está fugindo em rota de fuga, como está Jonas aqui no nosso capítulo do livro de Jonas, capítulo 1 do livro de Jonas, como que ele está? Ele está fugindo, ele está fugindo, então, ele desce, Jonas, os marinheiros aqui temeram, clamaram cada um ao seu Deus no versículo 5 de Jonas, do capítulo 1, lançaram ao mar as cargas para aliviar o navio, que estavam no navio para aliviar o seu peso, Jonas, porém, desceu ao porão do navio e tendo-se deitado, dormia um sono, um profundo sono, todo pecador está dormindo no ponto, dormir no ponto é uma pessoa que o ônibus vem vindo e ele dorme e perde o ônibus, perde o último ônibus da noite, para chegar em casa e sua casa é longe demais, quando você for andando até lá, você vai chegar de manhã já, então Jonas dormiu no ponto, estava dormindo no ponto, você está dormindo no ponto? A salvação passando na sua frente, na sua cara, e você dormindo no ponto, o que impede que você tome a salvação? Tome o bonde da salvação, vamos dizer assim, o que impede? Ah, o que impede? Eu sei o que impede. orgulho, é o orgulho que impede, orgulho que a última coisa que morre no ser humano é o que impede você de aceitar a salvação de graça, de um lado nós temos o pecado fazendo com que o homem fuja de Deus, o pecado nos leva a fugir de Deus, do outro lado nós temos a graça nos buscando, a graça nos buscando, e o homem rejeitando a graça, descendo no porão do navio para dormir no ponto no porão do navio, rejeitando a graça, a graça está passando e ele está dormindo, como que Deus está mandando graça para Jonas? Através de uma manifestação poderosíssima, porque Jonas não era do tipo que se fazia convencer, se deixava convencer por pouca coisa, o seu orgulho era muito grande, o seu orgulho, quando os homens vão perguntar para Jonas quem ele é, ele vai falar que eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca, eu sou hebreu, agora, por que então ele não vai falar lá para os gentios lá de Nínive, para os ninivitas, porque ele não vai lá avisar que Deus pretendia destruir a cidade de Nínive, se eles não se convertessem, por quê? Porque Jonas torcia para eles serem destruídos, sim, é, por causa do orgulho, eu sou hebreu, eu sirvo o Deus verdadeiro, aquele lá, aquele é gentil, aquele que queime no inferno, não tem, não tem nada, ele não tem nada para apresentar a Deus, eu não, eu tenho todas as minhas obras, eu tenho todo o meu esforço, minha religião, meus sacrifícios, todas as coisas que eu faço, baseadas na minha religião judaica, aquele gentil lá, aquilo é lixo, aquilo é lixo, aliás, os judeus, até hoje, muitos judeus até hoje são assim, eles chamam os gentils de goi, que é um termo pejorativo, um termo de inferioridade, todo mundo fala hoje muito igualdade, 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 mas na realidade o ser humano, o pecador, ele não quer igualdade, ele não quer, não quer, ele não quer ser considerado igual, aquele outro, quer ter outra cor de pele, ou fala uma outra língua, ou torce para o time diferente, ou é do outro partido, ele não quer igualdade, ele quer ele, ser único, ele ser único, é orgulho, é orgulho do ser, eu sou assim, eu sou assim, eu sou de um povo escolhido, eu sou isso, eu sou aquilo, esse é orgulho, Jonas está tropeçando com o seu orgulho próprio, e o orgulho próprio vem da sua justiça própria, porque cada um se acha justo aos seus próprios olhos, e não quer admitir que não é justo, coisa nenhuma, aos olhos de Deus, é um pecador perdido, fugitivo, com a foto pregada no pós, é, mas quem é que quer admitir isso, ninguém, orgulho não deixa, e aí então, no versículo, no versículo, 6 de Jonas, nós vemos que o mestre do navio, chegou-se a ele e disse-lhe, que tens dorminhoco, que tens dorminhoco, olha só, olha que vergonhosa a situação dele, todo mundo preocupado com a tempestade, com o navio, Jonas nem um pouco preocupado, porque ele preferia morrer, até que mudar de posição, é isso que ele quer, é tão forte o seu orgulho, é tão forte a sua rejeição à vontade de Deus, que quer enviá-lo numa missão para pregar, é tão forte isso, é tão grande o seu pecado, que ele prefere a morte, e quantas pessoas no mundo hoje preferem morrer, do que ter que encarar a sua situação, a sua condição de pecador, e se deixar encontrar por aquele que é o único que pode reverter essa condição, reverter essa posição, que tens dorminhoco, levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos, e diziam cada um ao seu companheiro, vinde, lancemos sortes, para que saibamos, porque causa-nos sobreveio este mal, e lançaram sortes, e a sorte caiu em quem? Caiu sobre Jonas, Jonas foi no sorteio que eles fizeram lá, quem é que está causando essa onda de azar aqui no navio, essa tempestade, caiu em Jonas, caiu em Jonas, então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu, agora Jonas vai ter que se revelar, e nessa revelação ele mostra realmente onde estava o fincado, orgulho dele, ele faz, eu sou hebreu, ele responde, e temo ao senhor, temo ao senhor, o Deus do céu, mentiroso, Jonas é um grande mentiroso, se você temesse ao senhor, você estaria indo na missão que o senhor colocou você, você estaria obedecendo o senhor, mas porque você não teme o senhor, é que você veio arrumar essa confusão, que coloca em risco a vida, não só a sua, você está interessada na sua, e a sua você já não dá bola mais, você prefere dormir, deixar o navio afundar com você, mas você está fazendo o que? Colocando em risco a vida de todos os marinheiros desse navio, e de outros navios em redor, que estão na mesma tempestade nessa hora, isso é o egoísmo do pecador, o pecador pensa em si mesmo, ele nunca pensa nas consequências do seu pecado, ele ainda vai falar assim, eu temo, eu sou hebreu, eu temo ao senhor, não temo em nada, o que é isso? O senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca, deveria temer mesmo, porque quem fez o mar e a terra seca é maior que tudo, e assim é o senhor realmente, é o maior que tudo, então esses homens se encheram de grande temor, no versículo 10, e disseram-lhe, por que fizesse tu isto? pois sabiam os homens que ele fugia da presença do senhor, porque ele não tinha declarado, ele contou para os homens que ele estava fugindo, ele contou que ele estava fugindo da ordem que Deus dava, da presença do senhor, ele estava fugindo, por que você fez isso? Olha o que está fazendo com a gente aqui, olha a situação que você nos colocou aqui, isso é, muitos, muitos seres humanos entram em rascadas homéricas de desobediência a Deus e não percebem o dano que eles causam aos que estão ao seu redor, não percebem, o importante é eles fazerem a própria vontade, o cara decide tomar um rumo na vida e que se dane todo mundo, que se dane família, se dane os filhos, se dane todos os outros, se for um crente, porque o crente também foge da presença do senhor, e Jonas era um crente, Jonas temia Deus, temia o senhor, mas na realidade é que ele está andando como um incrédulo da pior categoria, da pior laia, e quando é um crente então que age de uma maneira que traz dano, traz problemas, traz dificuldade para muitos irmãos, além da sua família, o que é isso? Ele está esperando o que? Ganhar um prêmio lá na frente? Não, não vai ganhar um prêmio, vai receber a morte, a mão de Deus na sua frente, vai receber a tempestade brecando, a loucura dele, é isso que Deus faz, isso é graça, Deus põe a mão na frente por graça, Deus impede que a gente prossiga na nossa loucura, por graça, ele quer nos resgatar do nosso próprio pecado, da nossa própria loucura, por graça, se o movimento do ser humano é fugir de Deus, o movimento de Deus é ir atrás do ser humano, sempre assim, desde o começo foi assim, e disseram-lhe que faremos nós para que o mar se nos acalme, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, eles são preocupados, eles vão morrer, então Jonas lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade, amigo, você fez alguma coisa e por sua causa uma tempestade alcançou sua esposa, seus filhos, seus parentes, seus irmãos, é melhor você agora voltar lá atrás, onde começou essa sua loucura e se arrepender e receber de Deus a salvação, receber de Deus graça de restauração, é isso que ele quer de você, e não continuar nessa loucura, mas Jonas continua, continua, porque ele sabe que ele é o culpado e ele não se importa de morrer, de morrer, mas aqui nós vemos que os incrédulos gentios que levavam Jonas no seu barco eram mais temerosos do que o próprio Jonas, porque ele fala levantai-me e lançai-me ao mar e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa eu vou sobreviver a essa grande tempestade, entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não conseguiam, porquanto o mar se embravecendo cada vez mais contra eles, eles não queriam matar Jonas, eles não queriam sacrificar Jonas, eles queriam voltar remando para a terra, então clamaram ao Senhor e disseram, ah Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu Senhor fizeste como te aproube, eles rogam que eles não querem ser os culpados pela morte de Jonas, o caminho que Jonas escolheu, por causa do caminho de pecado que Jonas escolheu e agora eles vão ter que lançar Jonas ao mar, mas eles fazem isso com grande temor e com grande preocupação, muito diferente do que fizeram os judeus nos tempos de Jesus, que não tiveram não tiveram nenhuma nenhum impedimento de pregar na cruz aquele que veio só para curar, veio para salvar, veio para curar o leproso, curar o cego, curar o mudo, o aleijado, alimentar multidões e eles o que fizeram com ele? Lançaram ele na morte, lançaram ele na morte e agora vão lançar Jonas na morte, vão lançar Jonas na morte, levantaram Jonas e o lançaram ao mar e cessou da sua fúria, temeram pois esses homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O final da história tem, não termina aqui, claro, o final da história termina no livro, no final do livro de Jonas, mas não é até lá que nós vamos chegar hoje, porque aqui nós vemos que o final da história aqui, desse capítulo, termina na história que eu contei no começo das duas mulheres sendo engolidas pela baleia, preparou pois o Senhor um grande peixe, preparou o Senhor um grande peixe, se você é aquele que está procurando lá nos livros de zoologia, de psicultura, sei lá que livro que você tem que achar para ver que peixe é esse, você está indo pedir esqueleto de baleia para ver se a garganta passa, não sei o que, lê de novo aqui, preparou pois o Senhor um grande peixe, ainda que não existisse esse peixe, o Senhor ia preparar um peixe só para engolir Jonas, né, e se você é daqueles que, como eu, na minha incredulidade, antes de me converter, eu acreditava que esse grande peixe era uma nave espacial, que Jonas entrou na nave espacial, no interior da nave espacial, eu acreditava nessa bobagem, eu era ligado à ufologia, a esoterismo, a todas essas bobagens, e achava que era isso, que ele ficou três dias, três noites acomodado, né, dentro da espaçonave, que, ou de um grande submarino alienígena, que eu teria resgatado do mar, mas tudo bobagem, e se perde com isso o real sentido da mensagem que Deus quer passar, porque aqui, Jonas lançado no grande, da boca do grande peixe, engolido pelo grande peixe, e passando três noites e três dias, três dias e três noites nas entranhas do grande peixe, isso era Deus já escrevendo o Novo Testamento, ele escrevia o Novo Testamento enquanto ele lidava com Jonas, porque se Jonas aqui é a figura do pecador perdido, que a graça de Deus vai atrás, e usa de todos os meios, inclusive meios drásticos, como uma grande tempestade no mar, que coloca em risco a vida de Jonas e de outros que estavam ao redor dele, nós temos um Jonas no Novo Testamento, esse sim, o verdadeiro Jonas, que é o Senhor Jesus, ele não tinha pecado de si mesmo, ele não tinha pecado, ele nunca pecou, ele nem podia pecar, porque é Deus, é Deus, como é que, como é que esse Jesus pecasse, quem ia morrer para salvar? Deus, conta para mim, se o próprio Deus tivesse pecado, quem iria morrer para salvar? Deus, mas aqui não, aqui nós vemos que isso é, é Deus, preparando já, em Jonas, uma história nova lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus veio ao mundo, sem pecado, aqui, ele foi feito pecado, na cruz, Jonas, Jonas não morre, porque no final a baleia, ou baleia, ou grande peixe, né, estão acostumados com a história da baleia, que falei baleia, mas é o grande peixe, vai cuspi-lo na praia, vai entregá-lo, vai entregá-lo a domicílio, né, trazê-lo de volta para a terra seca, mas o Senhor Jesus, ele morreu, ele morreu mesmo, ele morreu, e ele ficou três dias e três noites no ventre de um grande peixe, mas não esse grande peixe de Jonas, ele ficou no ventre da terra, no ventre da terra, quando os judeus pediram um sinal, pediram para o Senhor Jesus, qual seria o sinal, né, que ele daria para eles, nós vemos lá no capítulo 12 do evangelho de Mateus, então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quisermos ver da tua parte algum sinal, mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas, que todos eles conheciam a história, pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia ou do grande peixe, essa tradução aqui fala baleia, assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Os ninivitas, aqueles a quem Jonas tinha que pregar arrependimento e o seu orgulho não permitia que fizesse isso, que era o orgulho do tamanho do orgulho desses fariseus que agora questionam a Jesus, os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está um que é maior do que Jonas, um que é maior do que Jonas, que era o próprio Senhor Jesus. Então, no final da história, Jonas vai realmente chegar em Nínive, vai pregar arrependimento, o povo vai se arrepender, o povo todo, a cidade inteira vai se arrepender, olha que coisa maravilhosa que Deus faz, olha que a graça de Deus faz. Mas Jonas fica muito irado com isso, porque ele não queria que ele se arrependesse. Vê onde vai o orgulho? Ele prega por agora desencargo de consciência, lá no final do livro de Jonas, você pode até ler depois aí na sua casa, Jonas chega lá e prega arrependimento a Nínive, a população de Nínive, mas Nínive se arrepende. Então, Jonas fica muito irado, muito bravo, muito deprimido até, porque Deus agiu com graça para com aquela cidade de gentios idólatras. Deus agiu com graça para com eles, mas o orgulhoso Jonas ainda não tinha curado o seu orgulho. E Deus tem que se dar outra lição para ele, que é uma boboleira, mas vamos deixar isso para você ler em casa a história da abóbora, da boboleira que nasce para fazer sombra para o deprimido Jonas que não viu a sua esperança se cumprir de Deus destruir a cidade, mandar um raio em cima da cidade, explodir tudo e acabar com aqueles gentios malditos que não temem o Deus verdadeiro. Esse é o orgulho religioso. Esse é o orgulho dos fariseus nos tempos de Jesus. E era tão forte o orgulho deles que eles acabam condenando aquele que era o Messias que eles diziam esperar, mas não queriam, não queriam. Ele já entrou no mundo o Senhor Jesus e já começou Satanás induzir os homens a matá-lo. Desde o começo. Desde o começo. O rei Herodes já mandou matar as crianças na faixa etária em que Jesus estaria quando os sábios do Oriente vieram visitar o menino, ele mandou matar as crianças, mandou um monte de crianças para o morto e meninos, meninos naquela faixa etária porque o rei Herodes não queria outro rei e o povo também não queria outro rei. O povo não queria que o rei verdadeiro para Israel viesse. E lá na outra passagem o povo diz assim não queremos que este reine sobre nós. Não temos rei senão Herodes senão César, né? Não temos rei senão César. Então, meu amigo, minha amiga, se você chegou até aqui saiba que se você está nessa carreira fugindo de Deus seja você um incrédulo que nunca deu atenção a Deus nunca quis se converter nunca criou em Jesus como seu salvador seu Senhor que na cruz morreu para levar os pecados para aqueles que creem somente os que creem agora é a hora agora é a hora de você se deixar achar por Deus de aceitar a graça de Deus de crer no salvador que é Jesus ou talvez você seja um crente que também está fugindo de Deus está num caminho depois de ter conhecido a graça de Deus a salvação de Deus decidiu fazer a sua própria vontade e a vontade de Deus era para ir por lá e você tomou esse caminho daqui e com isso você conturbou toda a sua vida todos os seus amigos todos os seus familiares os seus irmãos conturbou todo mundo para seguir o caminho oposto da vontade de Deus é hora também de confessar o seu pecado ao Senhor e se voltar aos caminhos e aguentar o trampo porque nenhum ato tem livre de consequências tudo que o homem semear isso também ele se fará muitos veem essa passagem que está em Gálatas pensam que é só se fará sim depois que morre e tal não se fará aqui quem semeia corrupção colhe corrupção aqui nessa vida nessa vida então eu convido você mais uma vez a crer em Jesus porque na cruz a obra dele na cruz de morrer ressuscitar e depois ascender ao céu foi feita para salvar você ainda que você fosse o único passageiro no barco da vida o Senhor Jesus teria da mesma forma da mesma forma vindo salvar você dos seus pecados é isso que ele quer fazer muitas pessoas falam assim encontrei Jesus encontrou nada filho ele encontrou você porque é a graça que corre atrás do pecador não o pecador que corre atrás da graça de Deus então creia em Jesus como seu salvador vamos dar graças a Deus pela sua palavra nosso Deus e nosso Pai nós damos graças a ti Pai pelo evangelho que foi pregado aqui agora e rogamos Pai que tu possas alcançar alcançar na tua corrida esses que estão ainda fugindo de ti esses que estão confiando na sua própria carne confiando nas suas próprias obras ou simplesmente querendo fazer a vontade própria e achando e buscando nos seus próprios atos na sua própria justiça ou no meio de salvação Pai tu possas colocar tua mão na frente dessas pessoas tu possas enviar uma tempestade para que elas acordem no seu sono e se convertam realmente a Cristo Jesus como salvador nós pedimos isso em nome desse mesmo Senhor e salvador Jesus visite respondi.com.br também 3minutos.net baixe os e-books ou adquira os livros e aí tchau 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 O que é isso?